Você tem uma bíblia em sua casa? Onde ela fica guardada? Como você a trata? Sabia que a resposta para estas perguntas mostra como você lida com elementos sagrados da religião cristã? Se você acredita que a bíblia é a palavra de Deus, então não tem como tratá-la como um livro qualquer, que fica empoeirado ou guardado em qualquer lugar e de qualquer jeito. Precisamos tratar com respeito os elementos santos da nossa religião. Veja como este princípio é ensinado no capítulo 15 de 1 Crônicas. O contexto descreve a segunda tentativa de Davi em trazer a arca da aliança para Israel. A primeira tentativa havia sido um desastre. Mesmo dando o melhor que tinha, Davi desobedeceu várias ordens de Deus e como consequência uma pessoa morreu ao tentar segurar a arca depois que a mesma quase caiu de uma carroça puxada por bois. Diante da trágica tentativa de levar a arca para Jerusalém, Davi resolveu suspender a operação de transporte e deixou a arca na casa de Obed e Edom. E sabe o que aconteceu com Obed? Ele foi muito abençoado com a presença da arca em sua casa. Três meses depois, Davi descobriu como deveria transportar a arca e fez tudo dentro do figurino. Ele decidiu seguir os detalhes deixados por Deus. A partir do verso 12, lemos a segunda tentativa. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Perceba que a ordem para se santificar aparece no início e no final do pedido de Davi. Ele compreendera que não estava lidando com uma caixa de madeira sem valor. A arca era um elemento da religião que representava a presença de Deus entre os homens. Portanto, Davi não a devia tratar de qualquer forma. A segunda tentativa foi um sucesso. Porém, ela só foi possível quando Davi compreendeu a importância de tratar com respeito as ordens dadas por Deus quanto aos elementos religiosos. Meu desejo é que tenhamos sabedoria para lidarmos com o devido temor ao nos relacionarmos com os elementos santos deixados por Deus para nos conectar ao divino. Amém.